Gente, mais um papo de jogo do bicho de amanhã Hoje já bateu em todas as bancas Grim em todas as bancas Batido, ganho em todas as bancas Centena principalmente E bicho na cabeça Deu centena invertida O bicho de amanhã é 0,2, 0,4, 0,5 10, 12, 15, 18, 21 e 23 E aqui algumas centenas E a centena invertida de amanhã é 2, 3, 68 E 0,3, 68 Pode conferir lá Os palpites são bons, gente Vê lá nos comentários Os comentários são os resultados que a gente bateu Vai lá, se inscreve no canal Que você teve palpite todos os dias Os palpites são bons, todas as bancas Tá dando em Minas, São Paulo Rio de Janeiro, Lotece Caminho da Sorte, Popular Lotepe Locke Goiás Monte Carlos E todas as bancas, gente Pode conferir Vai lá, confira Confira e se inscreva no canal Pra ajudar o canal Você vai ter palpites todos os dias Os palpites são top E aí E aí E aí Obrigado.